Gisele, quer casar comigo? Que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez Que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver Oh, 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 rock and real Oh, 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 rock and real Você não leu qualquer de nada? Não Ele teve com o meu Nossa, eu não sei, cara Eu não imaginei nenhuma hora Ele ainda estava lá todo vermelho É o menino que está com medo de saltar Você Aí de repente com ele, olha o papelão Aí quando eu vi, eu não entendi ainda Mas eu fiquei lendo de lá de cima Aí que eu não entendi Gisele, você imaginou alguma vez na vida O que eu fiz de cada vez mais pra você? Você imaginou algum pedido? Nunca imaginei nada Eu estava tremendo lá em cima E ela estava pensando que eu estava com cada altura Minhas pernas estavam tremendo Mas foi, correu tudo certo Rafael, quanto tempo vai preparar? Pra preparar esse tudo? Como é que foi? Como é que foi? Porque ele não vai cair na tirolesa Foi A ideia partiu do... Eu falei que eu ia viajar pra esquiar E lá eu gravaria um vídeo Sem ela saber Pedindo ela em casamento E esse vídeo seria exibido nela Pra ela em cima da tirolesa E deu certo Eu ganhei a promoção assim, entendeu? Por criatividade